Exatamente neste momento, a namorada desse jovem que foi baleado ali no show do Henrique e Juliano, no último domingo, sem ser ontem, no outro, ela está prestando depoimento neste momento aqui na central de flagrantes. A gente acompanhando, estamos aqui aguardando a saída dela com o advogado para a gente poder trazer ao vivo as informações de como foi esse depoimento. O que a gente sabe, Aloares, é que ela estava muito confusa. Ela também foi baleada, só que de raspão na mão esquerda. E ela disse que não se lembrar muito do que aconteceu, até porque ela ficou muito desnorteada ali com tudo o que aconteceu, com esse acontecido, essa briga que teve ali no show. E ela chegou a desmaiar duas vezes, então ela não se lembra muito bem. Pelo menos tinha sido essa a informação que ela passou dias antes de prestar esse depoimento. E aí a gente vai saber direito em tudo o que ela passou ao delegado aqui na central de flagrantes, está acompanhada de um advogado. E o jovem, o Francis Júnior Ribeiro, ele continua internado, o estado dele é regular. Ele que tinha ficado em um estado bem grave, chegou a passar por cirurgia no tórax, até porque ele foi baleado duas vezes e uma dessas balas pegou bem na barriga. Então ele ficou bastante grave, chegou no hospital, teve que passar por cirurgia, mas vem se recuperando gradativamente, graças a Deus, está se recuperando. E aí o que a gente sabe é que ele continua internado e o estado de saúde é regular. Aí a gente volta ao Loares daqui a pouco com uma entrevista ao vivo com esse advogado, que vai contar todos os detalhes do depoimento, tudo que essa namorada se lembra a respeito do acontecido e dessa briga que aconteceu ali no show do Henrique Juliano no último domingo. E aí E aí E aí E aí E aí